Olá, eu sou Bárbara Farias, jornalista, crítica de cinema, idealizadora, apresentadora e produtora do canal Cinema Bárbara. Eu quero agradecer a você que se inscreveu no meu canal, que mandou mensagens, que participou, que deu sugestões de novos vídeos a você que esteve comigo ao longo de todo o ano de 2021. Eu estou muito feliz com a sua participação, em poder compartilhar com você um pouco dessa paixão que eu tenho pelo cinema. Eu idealizei o projeto do canal em 2014, criei o canal aqui no YouTube em 2016, quando esse tipo de produção de conteúdo ainda estava engatinhando. E eis que estamos aqui dando continuidade a esse projeto lindo que é o Cinema Bárbara. E vem novidade por aí, hein? Tem layout novo, vídeos novos, vou apresentar o conteúdo de uma maneira mais dinâmica, o canal terá mais interatividade com você, estou estudando a viabilidade de distribuir brindes através do canal, lives, enfim. O Cinema Bárbara vai chegar, chegando em 2022, com uma nova versão. Tenha um feliz ano novo, vida longa e próspera, a gente se vê! Tchau, tchau, tchau!